Mesmo que pare o relógio o tempo vai passar Não importa o que aconteça o mundo vai girar Acredite muitas coisas vão mudar na sua vida Mesmo se nuvens escuras encobrir o céu Uma luz irá brilhar e rasgar este véu Deus vai estender a mão e apontar uma saída Você vai ver Deus te surpreender Provas não duram para sempre, você sabe, vem Chora esta noite que amanhã tua vitória vem Tua história não se pode resumir em uma página Não há dúvidas que Deus vai te fazer vencer Pague o preço da conquista, meu irmão, porque O sorriso mais bonito é aquele que nasce entre as lágrimas Você vai ver Deus te surpreender Você vai ver Quem está chorando agora depois vai sorrir Quem está descendo hoje amanhã vai subir Só quem luta e não desiste consegue vencer Isso vale pra mim e você Não pense que aprovado vale e é pra quem perder Isso faz parte da vida dos filhos de Deus Ainda tem muitos capítulos pro fim da história Milhões de conquistas, milhões de vitórias Deus vai fazer o mundo girar 90 graus Vai fazer mudar do centro para a lateral De qualquer ângulo que alguém olhar pra tua vida Vai ver Deus agindo sobre a tua história Deus vai fazer o mundo girar 90 graus Vai mudar a vertical e a horizontal De qualquer ângulo que alguém olhar pra tua vida Só vai ver conquista, só vai ver vitória Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Deixa o mundo girar Vai chegar a sua vez As coisas mudam de lugar Quem está chorando agora depois vai sorrir Quem está descendo hoje amanhã vai subir Só quem luta e não desiste consegue vencer Isso vale pra mim e você Não pense que aprovado vale e é pra quem perder Isso faz parte da vida dos filhos de Deus Ainda tem muitos capítulos pro fim da história Milhões de conquistas, milhões de vitórias Deus vai fazer o mundo girar 90 graus Vai fazer mudar do centro para a lateral De qualquer ângulo que alguém olhar pra tua vida Vai ver tudo agindo sobre a tua história Deus vai fazer o mundo girar 90 graus Deus vai fazer o mundo girar 90 graus Vai mudar a vertical e a horizontal De qualquer ângulo que alguém olhar pra tua vida Só vai ver conquista, só vai ver vitória Deixa o tempo passar Deixa o mundo girar Vai chegar a sua vez As coisas mudam de lugar Deixa o tempo passar Deixa o mundo girar Vai chegar a sua vez As coisas mudam de lugar As coisas mudam de lugar As coisas mudam de lugar Deus não aceita dividir A sua glória com ninguém Ele jamais vai repartir adoração com outro rei Se é pra ele o seu louvor Não seja superficial Se você é adorador Então não curva e se abalha Onde tem adorador O trono desce Onde tem adorador O céu se abre Onde tem adoração O céu se abre 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 Onde tem adorador o trono desce Onde tem adorador o céu se abre Onde tem adoração tem comunhão E Deus opera no milagre Onde tem adorador a terra treme Onde tem adorador muralha sede Onde tem adoração Deus manda o som E o inimigo estremece Onde tem adorador Tem adorador aqui neste lugar Tem adorador aqui neste altar Tem adorador no meio da congregação Já estou vendo adorador transportando no som Já tem adorador falando em outras linhas Eu vejo adoradores a profetizar O terremoto vai acontecer aqui Hoje as regras e cadenas vão cair A glória do Senhor já está sobre o altar A glória do Senhor já inundou este lugar A glória do Senhor faz o inferno estremecer A glória do Senhor faz o milagre acontecer A glória do Senhor já inundou este lugar A glória do Senhor o mal não pode resistir E desta glória seja cheio da unção Deus derrama esta glória Aonde tem adoração Aonde tem adoração A glória do Senhor já inundou este lugar A glória desse papo de vingança entre os irmãos Se somos um só corpo, um só coração Eu só vou estar preparado para receber Quando aprender me alegrar com quem já recebeu Deus sem tristeza quando vê irmão contra irmão Ele não pode abençoar quem vive em confusão Se o seu tempo de vencer ainda não chegou Se alegre agora com aquele que já triunfou Eu não quero ver o meu irmão sofrer O que eu quero é lhe ver prevalecer Entende que se não podes me ajudar É porque Deus precisava me provar Mas o amor que sinto em meu coração É bem maior do que qualquer decepção Não há desejo de vingança sobre os olhos meus O meu desejo é ver você sendo honrado por Deus Chega desse papo de vingança entre os irmãos Se somos um só corpo, um só coração Eu só vou estar preparado para receber Quando aprender me alegrar com quem já recebeu Deus sem tristeza quando vê irmão contra irmão Ele não pode abençoar quem vive em confusão Se o seu tempo de vencer ainda não chegou Se alegre agora com aquele que já triunfou Eu não quero ver o meu irmão sofrer O que eu quero é lhe ver prevalecer Entende que se não podes me ajudar É porque Deus precisava me provar Mas o amor que sinto em meu coração É bem maior do que qualquer decepção Não há desejo de vingança sobre os olhos meus O meu desejo é ver você sendo honrado por Deus Eu não quero ver o meu irmão sofrer O que eu quero é lhe ver prevalecer Entende que se não podes me ajudar É porque Deus precisava me provar Mas o amor que sinto em meu coração É bem maior do que qualquer decepção Não há desejo de vingança sobre os olhos meus O meu desejo é ver você sendo honrado por Deus O meu desejo é ver você sendo honrado por Deus O meu desejo é ver você sendo honrado por Deus O meu desejo é ver você sendo honrado por Deus O meu desejo é ver você sendo honrar por Deus Vem, Davi, glorificando ao Senhor Vem dançando e cantando a ele louvor Pois a arca voltou para Jerusalém Mas a mulher da janela assistindo a Davi criticou E por causa das vestes a ele falou Como pode um rei entre o povo dançar? Davi lhe respondeu Na presença de Deus não me sinto rei Na verdade que eu sou é um simples ninguém Que nasceu pra servir e pra glorificar Se eu não glorificar pra que foi que eu nasci? Se eu não adorar não há vida em mim Quem quiser criticar, quem critica eu não ligo Não tô nem aí Na verdade o que eu quero é a presença de Deus Porque ele é o oleiro e o vassou Não existe limites pro adorador adorar o seu Deus Irmão, quem é você dentro do arraial? Será que é um Davi? Ou será que é Mikau? A Davi deu sensação e faz prosperar A Mikau deixa sério só para provar Que com Deus não se brinca Irmão da licença que eu vou adorar Se eu não glorificar pra que foi que eu nasci? Se eu não adorar não há vida em mim Quem quiser criticar, quem critica eu não ligo Não tô nem aí Na verdade o que eu quero é a presença de Deus Porque ele é o oleiro e o vassou Não existe limites pro adorador adorar o seu Deus Irmão, quem é você dentro do arraial? Será que é um Davi? Ou será que é Mikau? A Davi deu sensação e faz prosperar A Mikau deixa sério só para provar Que com Deus não se brinca Irmão da licença que eu vou adorar Glorifica, glorifica Seja crente Davi Porque hoje aqui o altavar e fomega Glorifica, glorifica Seja crente Davi Deixa-me cá pra lá e vamos adorar Glorifica, glorifica Seja crente Davi Porque hoje aqui o altavar e fomega Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá e vamos adorar Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá e vamos adorar Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá e vamos adorar Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá e vamos adorar Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá e vamos adorar Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá e vamos adorar Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá e vamos adorar Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá e vamos adorar Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá e vamos adorar Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá e vamos adorar Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá e vamos adorar Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá e vamos adorar Glorifica, Deus deixa-me cá pra lá e vamos adorar Não, não está escrito aqui Que você é um perdedor Seu nome já foi comprado E selado no Senhor Você foi filho escolhido Para ser um vencedor Não temas, estou contigo Eu pelejo em teu favor Crenha, chegou a hora Determine, vou alcançar Quando o crente ora Deus abre porta, abre o mar Faz uma chave pro do ar Quebra cadeias pra te libertar Quando Ele chega, muda tudo Troca tudo de lugar Quando Ele manda a bênção Chega no momento de chegar Quando Ele fala, está falado É sagrado teu querer Ele não pede pra fazer Faz acontecer Se for problema, Ele resolve Se é doença, Ele cura Se é desemprego, abre a porta E faz você vencer Confia nele, creia nele Deixa Ele fazer Me diga o dia Que esse Deus se esqueceu De lutar por você Reia, chegou a hora Determine, vou alcançar Quando o crente ora Deus abre porta, abre o mar Faz uma chave pro do ar Quebra cadeias pra te libertar Quando Ele chega Quando Ele chega, muda tudo Troca tudo de lugar Quando Ele manda a bênção Chega no momento de chegar Quando Ele fala, está falado É sagrado teu querer Ele não pede pra fazer Faz acontecer Se for problema, Ele resolve Se é doença, Ele cura Se é desemprego, abre a porta E faz você vencer Confia nele, creia nele Deixa Ele fazer Me diga o dia Que esse Deus se esqueceu De lutar por você Quando Ele chega Muda tudo Troca tudo de lugar Quando Ele manda a bênção Chega no momento de chegar Quando Ele fala, está falado É sagrado teu querer Ele não pede pra fazer Faz acontecer Se for problema, Ele resolve Se é doença, Ele cura Se é desemprego, abre a porta E faz você vencer Confia nele Creia nele Deixa Ele fazer Me diga o dia Que esse Deus se esqueceu De lutar por você Confia nele Creia nele Deixa Ele fazer Me diga o dia Que esse Deus se esqueceu De lutar por você Ele lutar por você Ele lutar por você Vai acontecer algo sobrenatural Aqui Vai acontecer algo sobrenatural Aqui Vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver Deus agindo Fique pro final Porque vai acontecer algo sobrenatural Aqui Vai acontecer algo sobrenatural Aqui Vai acontecer algo sobrenatural Aqui Vai acontecer algo sobrenatural Decretado por um rei Decretado por um rei Que não conhecia Deus Morte na fornalha ardente Para três jovens hebreus Aumentaram sete vezes O nível da temperatura O rei quis dar para eles Morte com grande tortura Foram lançados dentro da fornalha quente Enquanto aquele rei malvado observou Horas depois aconteceu algo tão lindo Dentro daquela fornalha que o reinado se abalou Deus foi visto caminhando entre eles Fazendo a temperatura ficar dentro do normal Então Sadraque, Mesaque, Abid e Nego Foram salvos porque Deus fez algo sobrenatural Vai acontecer algo sobrenatural Aqui Vai acontecer algo sobrenatural Aqui Vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver Deus agindo Fique pro final Porque vai acontecer algo sobrenatural Aqui Aqui Vai acontecer algo sobrenatural Aqui Vai acontecer algo sobrenatural Aqui Vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver Deus agindo Quem quiser ver Deus agindo Quem quiser ver Deus agindo Fique pro final O céu Jesus do trono Jesus do trono levantou A sua espada A sua espada Foi Foi aí Foi aí Foi aí E aqui 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 Vai acontecer algo sobrenatural Aqui Vai acontecer algo sobrenatural Aqui Vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver Deus agindo Vai acontecer algo sobrenatural Vai acontecer algo sobrenatural Vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver Deus agindo fique pro final Porque vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai acontecer algo sobrenatural Aqui vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver Deus agindo fique pro final Porque vai acontecer algo sobrenatural Vai acontecer algo sobrenatural Que vai acontecer algo sobrenatural A mulher sábia edifica sua casa Mas a tola derruba Tenha cuidado, põe a ordem em sua casa Pois você foi consagrada pra ser pensão pura A mulher sábia edifica sua casa Mas a tola derruba Tenha cuidado, põe a ordem em sua casa Pois você foi consagrada pra ser pensão pura Ó meu irmão, seja uma mulher valente Com coragem, competência, faça a obra do Senhor Não se intimide com os problemas dessa vida Veja lá na sua Bíblia que a mulher sempre lutou Olha que Ana, o milagre esperava Por menina humilhada, mas em Deus a confinou E nos seus braços o menino ali sorria Anorou por muito tempo e a vitória alcançou A mulher sábia edifica sua casa Mas a tola derruba Tenha cuidado, põe a ordem em sua casa Pois você foi consagrada pra ser pensão pura A Bíblia fala de uma jovem muito humilde Com sua simplicidade o reinado conquistou Mulheres sábias como Débora e Miriam Que entregaram sua vida na obra com amor Tal como Dorcas que ajudava e acrescentava Uma mulher virtuosa, um exemplo ela deixou E nessa vida temos muito que lutar Vamos juntos alcançar nossa vitória no Senhor A mulher sábia edifica sua casa Mas a tola derruba Tenha cuidado, põe a ordem em sua casa Pois você foi consagrada pra ser pensão pura Veja a história de uma mulher chamada Sara Que o filho esperava foi promessa do Senhor E não importa quanto tempo tu esperas Pode até passar cem anos, não desista no clamor Pois a orando, jejuando, consagrando Saiba que Deus é o mesmo, seu poder nunca mudou E na belice Sara concebeu E sabe o seu filho muito amado E a Deus glorificou A mulher sábia edifica sua casa Mas a tola derruba Tenha cuidado, põe a ordem em sua casa Pois você foi consagrada pra ser pensão pura A mulher sábia edifica sua casa Mas a tola derruba Tenha cuidado, põe a ordem em sua casa Pois você foi consagrada pra ser pensão pura Tenha cuidado, põe a ordem em sua casa Mas a mulher sábia edifica sua casa Mas a tola derruba Tenha cuidado, põe a ordem em sua casa Pois você foi consagrada pra ser pensão pura Tenha cuidado, põe a ordem em sua casa Pois você foi consagrada pra ser pensão pura Humilhado Perdido na multidão Desprezado Mesmo assim eu sendo adorador Sem reclamar Sem reclamar É tempo de uma nova geração Geração de Samuel Que está disposto a um chamado Está disposto a enfrentar Fazer o que eu preciso Está no coração de quem é adorador O menor da casa de Gessé Foi Davi O menor da casa de Jacó Foi José O menor da casa de Eucana Foi Samuel É o menor que Deus quer usar Com o menor que Ele quer rolar Ele age no oposto da visão humana Ele pega um derrotado e faz um vencedor Ele pega um homem que por muito tempo humilhado foi Tratado sem amor Tratado sem amor Jogado e desprezado Mas teve em sua frente um Deus que tudo vê O Deus que vai fazer O Deus que vai fazer a história hoje mudar Muitos dessa terra vão te conhecer Deus vai te exaltar No lugar dos grandes Ele vai te colocar Aquilo que era sonho hoje realizará O que você por muito tempo desejou E confiando sempre crendo no Senhor Acreditou e não parou Sempre sendo o menor Tiraz, reina Tiraz, reina Tiraz, reina Tiraz, reina É o menor que Deus quer usar Com o menor que Ele quer rolar Ele age no oposto da visão humana Ele pega um derrotado e faz um vencedor Ele pega um homem que por muito tempo humilhado foi Tratado sem amor Jogado e desprezado Mas teve em sua frente um Deus que tudo vê O Deus que vai fazer a história hoje mudar Muitos dessa terra vão te conhecer Deus vai te exaltar No lugar dos grandes Ele vai te colocar Aquilo que era sonho hoje realizará O que você por muito tempo desejou O que você por muito tempo desejou E confiando sempre crendo no Senhor Acreditou e não parou Sempre sendo o menor O que você por muito tempo desejou 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 Amém. Em meio ao caos que se formou Bem dentro do olho do furacão Passou aquele filme em minha mente Cenas que estão em minha mente Muitos querem juntar tesouros aqui Outros querem cada vez mais evoluir A tecnologia se expandindo O mundo está em crise e muitos dormindo Não é um sonho, é realidade Essa é a história da humanidade E vai acabar se não se converter Pare de achar que o céu é aqui na terra Chora a natureza Grita indefesa Chora a igreja Rasga o coração pedindo socorro Jesus vem aí Se prepare pra subir Olhe para o céu, esqueça dessa terra Viva em santidade pra vivê-la Na vida eterna Já é quase meia-noite Eis que o noivo vem Como está a sua vida? Só entra no céu quem a gente tem Já é quase meia-noite Eis que o noivo vem Vigiai, orai, vigiai, orai Vigiai, orai, vigiai, orai Não sabeis o dia nem a hora que o noivo vem Vigiai, orai, vigiai, orai O noivo está chegando, não turma jamais Vigiai, orai, vigiai, orai Não sabeis o dia nem a hora que o noivo vem Vigiai, orai, vigiai, orai Eis o Cordeiro, a porta vai fechar Vigiai, orai, vigiai, orai Abre-nos a porta, queremos entrar Já é quase meia-noite Eis que o noivo vem Começar a sua vida Só entra no céu quem a gente tem Já é quase meia-noite Eis que o noivo vem Começar a sua vida Só entra no céu quem a gente tem Aleluia! Eu tenho azeite, com ele eu vou cear Aleluia! 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 Ale Amém. 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 Santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu. Santo, santo, santo é o Filho de Deus. E aquele que é santo descerá do céu com alarido e com voz de arcântios, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, onde estaremos para todos sempre dizendo, santo, santo, santo. Será glorioso ver o céu se abrindo e um grande coral de anjos cantando hinos, a igreja chegando e o céu reluzindo e a voz de Jesus dizendo seja bem-vindo. Será glorioso com Deus ser coroado, assentar-se à mesa e ver do meu lado os irmãos que também aqui se santificaram, no sangue do Cordeiro seus vestes lavaram. Será glorioso com Deus ser coroado, santo, 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 santo é o Cordeiro que venceu. Santo, 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 santo é o Filho de Deus. Enquanto o mundo aqui está em desespero, estaremos no céu nas bodas do Cordeiro. Enquanto o mundo aqui está em confusão, estaremos tranquilos na nossa mansão. Enquanto o mundo aqui chora o abandono, estaremos na glória na sala do trono. Enquanto o mundo aqui está em desespero, estaremos na glória louvando ao Senhor. Santo, 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 santo é o Cordeiro que venceu. Santo, 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 santo é o Cordeiro que venceu. Santo, 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 santo é o Filho de Deus. O Espírito Santo, santo é o Filho de Deus. Amém. 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 Lenda tribo de Judá Se tiver um preço eu pagarei Sei que a minha cruz tenho que carregar Não temerei o mundo, ele eu já venci Está escrito na palavra Eu negarei Jesus teu nome e onde for meus pés Quero ser como Paulo, tudo eu enfrentarei Se for na bênção, eu te dou glória Até na prova eu te louvarei Há poucos dias e minutos pra te encontrar Se aproxima o dia de chegar até aqui Sei que nos ares eu poderei voar Te adorar em meio aos querubis Em todo tempo te adorarei Dizendo santo És o cordeiro que venceu Quando a trombeta ecoar nos quatro cantos Como escolhido eu subirei ao céu A sua noiva estará toda de branco Pra entoar um hino de adoração Nesse momento junto a um coral de anjos Interpretando uma linda canção Nos ares com Jesus eu vou subir Nos ares sua glória vou sentir Nos ares quero ser adorador Verei a face do Senhor Nos ares o encontro de um pau Nos ares algo sobrenatural Nos ares onde resplandece a luz A igreja salva frente a frente com o rei Jesus Quero ser adorador Quero ser adorador Quero ser adorador Eu quero ver a glória do Senhor Eu quero ver a glória do Senhor Nos ares Nos ares com Jesus eu vou subir Nos ares sua glória vou sentir Nos ares quero ser adorador Verei a face do Senhor O encontro de um pau Algo sobrenatural Nos ares onde resplandece a luz A igreja salva frente a frente com o rei Jesus A igreja salva frente a frente com o rei Jesus A igreja salva frente a frente com o rei Jesus Com Jesus Cerro de um pau De um cruze a luz A igreja salva frente a frente com o rei Jesus A igreja salva frente a frente com o rei Jesus A igreja salva frente com o rei Jesus Obrigado.